A CIDADE NO BRASIL Se o que você disse for verdade, nós dois estamos a algumas horas de enlouquecer tanto quanto ele. As pessoas na cidade não desistiram. Temos os militares egípcios e a milícia civil lutando do nosso lado. Uma revolta súbita pegaria a NRC de surpresa, enfraquecendo seu domínio na região. Igual o ataque deles em Ramsés, usamos como distração para pegar nosso homem. Quando lidarmos com Taylor, encontraremos um jeito de tirar essas coisas da nossa cabeça. Não importa como. Depois que Rakim morrer, vamos para a estação de segurança. Desativar o sistema DEAD. Então, a revolta começará de verdade. Estou cagando e andando para a sua revolta. Fique na rua. Melhor esses armadores ficarem de fora. Por favor, não me mate. Certo. A estação mais próxima fica no piso 25. Desce ao alto. Quando chegar lá, eu irei superaquecer a rede DEAD da NRC. Quando a NRC se der conta de com quem estão lidando, vão trazer reforços de outras partes da cidade. Vamos enfrentar muita resistência até o fim. O General Rakim está dando o seu discurso da sacada. O ataque deve ser brutal. Precisa ser uma mensagem, um símbolo de força. O CAIRO quer atacar quando Rakim morrer. Quer cortar a cabeça da serpente. Deixar o corpo se destruir. O seu grande Pai. A luta da Teperiania do Izuí ou não nos voltou. A luta do Izuí ou não nos voltou. A luta do Izuí ou não nos voltou. A luta do Izuí ou não nos voltou. Faça o que for. Muitos pensamentos e... A luta do Izuí ou não nos voltou. E aí, por visto, ajudando a evolução egípcia, será executado. Quê? Mas como você... Cidadãos do Cairo, a sua hora chegou. Retomem sua cidade. A NRC se dispersou, mas vão se agrupar logo. Irmãos, vamos tomar nossa cidade de volta. Botar a LRC pra fora do Cairo! Cadê o pé? Tem um ferido aqui! A NRC se dispersou, mas vão se agrupar logo. Irmãos, vamos tomar nossa cidade de volta. Botar a NRC pra fora do Cairo! S3 4 nem Rio de Janeiro! Venha aqui dos aeroportos logros! Vamos! Os inimigos estão se posicionando! Soldado ferido! Cuidado com o fogo! As civis na área! Lá, a oficina móvel adiante. Ela vai nos levar direto ao 25º piso. Entendido, avançando! Lá vêm eles! Acabem com eles! Periga! Sem sobre... Preciso de um peço! Fica no telhado! Isso vai te levar até lá! Subindo! Os reforços da NR-6 estão tomando os pisos inferiores. A sua missão vai fracassar se não os dentifianos. Tem ele pra fugir então? Vou lutar com o meu povo. Desative as oficinas móveis abaixo deste piso. Isso deve conseguir tempo pra capturar um teiro. Vai nessa, escoteiro! Serviço adiante! Cuidado com o fogo! Mais MRC chegando! Estão bloqueando o piso de baixo. Estou procurando alternativas. Vai, Neas! Descoteio. Devisa adiante. Cuidado com o fogo. Mais NRC chegando! Estão bloqueando o piso de baixo. Estou procurando alternativas. Fãs e caína. T Dash. Tch. 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 Fãs. Fãs e caína. Vem os seus sonhos. Vai nessa, escoteiro. Civis adiante. Cuidado com o fogo. Mais NRC chegando. Estão bloqueando o piso de baixo. Estão procurando alternativas. Estão bloqueando o piso. Vem. . . . oussons. . 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 Avançando pelo ponto de invasão, baixe o caminho, Kane. O duto de ventilação leva à estação de segurança. Sério? É o melhor que consegue! Vá se foder. Vá com calma, Hendricks. Isso não é você. É essa coisa dentro da sua cabeça. Ali, aquele duto, logo adiante. Pelo menos, pegamos eles de surpresa. Inimigos em ambos os andares. Espalhe! Repetam essa posição! Não tem viagem abertura! Disco médio por aqui! Granada inimiga! Granada inimiga! Inimigos em ambos os andares. O que é isso? Conecte-se com o console e me bote no sistema. Bem melhor. Calil, entrei. Sobrecarga do sistema em três minutos. Ei, Kane! Que tal parar de se exibir pro Calil e começar a procurar pelo Taylor? Se concentra, Hendricks. Achei! O Taylor está no bloco de detenção sete, piso noventa. O que é isso? Ele pode achar uma saída de lá sem problemas. Por que ele não faz? Qual é a jogada? Cacete. Ele consegue... ...ver a gente? Não sei quanto resta do Taylor verdadeiro. Acho que o cérebro dele flitou. Não sei quanto resta do Taylor. E o que ele pode achar de amor? É o que ele pode achar de amor? Invasão! K, espero que seja ativando o sistema T.E.A.D. Trinta segundos, aguentem firme! Tenente Khalil, a rede D.E.A.D. foi destruída. Pode avançar. Confirmado. Reforços aéreos avançando. Ouça apenas o som do meu avós. Cuidado com seus tiros! Forças egípcias repelindo! Vai para você! Ficou! T.E.A.D. T плохо, mas bem. Tentas armas. Tentas armas. Tentas armas. Tentas armas. Tentas armas. Certo, Kane. De volta ao trabalho. Qual é a rota mais rápida até o Taylor? Pegue aquela oficina até o piso 90 e saindo para o centro de detenção. De olho no Hendrix, ele passou dos lindos. Entendido. Os pobres infelizes, contra toda a porra da NRC, é como se achassem mesmo que tinham uma chance. Sempre há uma chance, Hendrix. Em seis meses, eles vão estar sob um novo sistema opressivo. Anote o que eu digo. Acho que esta é a nossa parada. Onde estamos? Você está quase no piso 88. Use o acesso ao telhado para sair daí. Sigam o marcador. Vai dar direto no bloco de detenção. O Taylor deve estar lá. Entendido. Estamos a caminho. Você está no comando. O T-N-01. Sigam o marcador. Vai dar direto no bloco de detenção. O Taylor deve estar lá. Entendido. Estamos a caminho. Isso não é nada, tableau. Você está embaixo, acelerando. Oh, valeu pra você. Rack vindo com tudo. 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 Está dando fora. Me ajude a levar os dois troços. Apoio aéreo se posicionando. Central, preciso de reforços na minha posição. Outras pesadas... Apoio aéreo se posicionando. Central, preciso de reforços na minha posição. Forças pesadas da NRC nos cercaram. Tenente Khalil, responda. Perdemos as comunicações. A área do Tenente Khalil está comprometida. Perdemos a comunicação. Ele foi capturado pela NRC. Estamos tentando localizá-lo. Quem? Teve que ajudar o Khalil. Não teríamos chegado tão longe se não fosse por ele. Eu sei. Mas precisamos deter o Taylor. Vou monitorar as comunicações da NRC e descobrir onde ele está. Quando conquistarmos o objetivo, a gente pega ele. Eu prometo. O que é isso? Zach, vamos lá. Quanto tempo até a tempestade de areia. Uns minutinhos. No máximo. Continue. Não deve demorar muito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso não é coisa sua. É a coisa na sua cabeça. Algo no seu IND está fodendo com a sua mente. O que é isso, John? O que é a floresta congelada? Que porra é essa? O que é isso? 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 O que é Taylor está sobrecarregando. Está causando vazamento para os outros hospedeiros. Não desista! Você precisa lutar! Fica comigo! É. Temos que avançar. Hendrix, ainda está comigo? Ainda está aí? Ainda estou aqui. E o dele? Onde ele está, Kane? Achei ele, em uma oficina móvel subindo. Para onde vamos, Kane? Acima. John, me escute. Você pode parar com isso. Isso não pode parar. Já aconteceu. Já acabou. Se seguir esse caminho, você não vai me dar uma escolha. Eu me convertarei o gatilho. Mas você não quer fazer isso, não é de ir comer. Para onde vamos, Kane? Acima. John, me escute. Você pode parar com isso. Isso não pode parar. Já aconteceu. Já acabou. Se seguir esse caminho, você não vai me dar escolha. Eu mesmo apertarei o gatilho. Mas você não quer fazer isso, não é, Jacobin? Tudo bem. Só precisa relaxar. Veja os olhos. Veja a floresta congelada. Posso vê-lo lá agora. Não ouça ele, Hendrix. Não é o Taylor falando com você. Não é ele! Você destruiu as operações da CIA no mundo inteiro. Colocou toda a aliança do Acordo Islou em perigo. E pra quê? Você ao menos sabe. Você faz ideia. Você está sendo usado. Todos estamos. Não consegue ver isso? Quando botamos essa merda na cabeça, entregamos as nossas almas a quem tivesse as chaves. Somos marionetes. Atores encenando papéis. Desta vez, eu sou o vilão. atores, atores. куmiales. Atores cigarettes, atores. Atores encenando papissa. O que aconteceu? O Taylor tá fudendo com as comunicações. Ele se move no telhado. Parece estar comandando uma nave remotamente. Ah, merda. Droga! Tem muitos deles! Você tem que detê-los, Rindo. Estou indo atrás do Taylor. Taylor, não faça isso. Nós podemos parar com isso. Podemos tirar essas coisas das nossas cabeças. O Taylor está controlando uma nave-mãe da NRC. Estou enviando arsenais móveis pra você. Pegue aquela minigun do arsenal móvel. Boas-vindas. Taylor, você precisa me ouvir. Você pode acabar com isso agora. Sabe o que está acontecendo contigo? Sei que você pode... Sei que pode lutar contra isso. Mísseis lançados! Você deu longo caminho pela frente. O que está acontecendo com você agora está no seu IND. O seu IND pode mostrar todas as opções. Mas só você pode decidir o que vai aceitar sacrificar. Grave-mãe enviando wraps. Você não precisa ser o vilão, Tem. Ainda não é tarde demais. Você estava com a Sarah Hall quando ela morreu. Eu sei o que viu, porque eu estava lá também. Você tem razão. Estava com o Hall quando ela morreu. Eu sei o que ela viu. Sei também que não era real. Nada. Para a cobertura, mísseis lançados. Tic-tac, só é que uma coisa a ser feita. Você me conhece. Pode confiar em mim. Deixe meus dedos. Não é tanto para parar. Às vezes, é preciso ser desapegado. Deixe-me fora daí, logo! Kane! Estou preso. Kane! Ender! Hendrix! Taylor! Você está fora de ser. Tem algo dentro de você. Está te controlando. Eu sei. Está crescendo. E quer. Todo mundo. Você pode resistir, Taylor. Você pode resistir. É preciso. tirar isto. Tirar isto. Está tudo bem. Tudo bem. Você conseguiu. Ainda está aqui. Estamos a salvo. Não é seguro. Ainda está aqui. Hendrix. Não! Hendrix, o que você está fazendo? está morto? Dias, o que você está fazendo? E agora o Taylor? Todos mortos. Todos mortos. Relatório! Taylor está em segurança? Ele está morto. Hendrix o matou. O Harry! O Harry! Ele está morto. O Harry! O Harry! O Harry! Uma floresta congelada. Aguentem firme. Estou indo pra aí. Só aguentem firme. Vamos tirá-los daí. Hendrix morreu. Estou muito ferido. Você precisa me consertar, Kane. Me colocar de volta na luta. Preciso impedir o Hendrix. Não importa como. Se continuar assim... Não poderei estar com você. Este é o único jeito. Isto vai mudar você. E mais rápido do que imagino. Não tenho escolha. Tenho que fazer isto. Mas a sua vida anterior vai desaparecer. Eu sou assim, Rachel. Só... Não me esqueça. Não se esqueça de quem você era. Não se esqueça de quem você era. Não tenho escolha... rostente. Tchau, tchau. Deixe a sua mente relaxar. Deixe os pensamentos irem. Deixe as memórias ruins desaparecerem. Deixe a paz tomar conta. Você está no comando. Imagine que está em uma floresta congelada. Deixe a paz. Deixe a paz. Amém. Amém.